Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale na minha conta principal, galera, porque é o seguinte Devido a batalha de clãs lá que vocês sabem que rolou no sábado, sexto, sábado e domingo Eu também não costumo jogar muito, mas temos aqui um baúzinho mágico e o baú do clã, mano O baú do clã da semana passada, eu também era pra ter gravado o vídeo antes pra poder ganhar o baú da batalha de clãs Só que como o clã dos youtubers foi tão rápido, mano, tipo, eu dormi 4 horas da manhã, quando eu acordei meio dia Os caras já estavam, tipo, com 200 milhões de coroas, então acabou que eu não ia conseguir de qualquer jeito mesmo Enfim, então eu acabei ficando sem baú, acho que foi eu, o Bruno, o Playhard Ah, quem mais que ficou? Acho que teve mais duas pessoas que ficaram, mano, só que eu não lembro quem que foi Mas enfim, então vamos abrir, mas antes disso não esquece de deixar o seu like aí embaixo E também se inscrever no canal se você é novo, pra gente bater a nossa meta de 120 mil inscritos Bom, galera, então é isso aí, estamos aqui nessa minha conta E como vocês podem ver aqui em cima também, eu bati o nível 11 aí, recentemente aí Com doações lá no clã dos youtubers, queria até fazer um vídeo especial, mas daí acabou que eu doei e upei Eu falei, ah, então vamos embora E também, se eu não me engano, estamos no meu recorde de troféus, isso aí 4.163, eu comecei a subir nessa semana Troféu aí pra gente conseguir ver e pegar um baúzinho legal Não sei até qual baú eu vou conseguir Provavelmente eu vou ficar nessa desafiante Qual que é desafiante? Desafiante 1 Provavelmente eu não vou conseguir subir muito Falta pouco tempo pra acabar a liga Deixa eu ver quanto tempo falta aqui Não sei quanto tempo falta, mas enfim Falta pouco tempo pra acabar a liga Então provavelmente eu não vou conseguir subir muito E eu acho que na próxima liga a gente sobe aí e vê o que a gente consegue de bom Bom, galera, então estamos aqui de volta Eu tive que mandar um WhatsApp aqui pro Didinho pra ele me botar no clã Porque eu precisava do baú do clã, que logo estava no clã Então estamos aqui de volta no clã Vamos começar abrindo o baú do clã aqui pra ver o que vai sair de bom E aí a gente pode fazer um deck e testar ele no desafio clássico pra zoar Beleza? Então vamos lá Goblins, Bárbaros, que já está maximizado Olha que delicinha Gangue de Goblins também, que a gente pode, se eu não me engano, até o nível 10 ou 11 Acho que até o nível 11 Acho que até o nível 11 a gente consegue quase pro 12 Temos aqui os esqueletinhos lindos Espírito de Fogo Cabana de Bárbaros E BB Dragão Um baú completamente bem fraco, né? Como sempre é nas batalhas de clãs No duelo de clãs Então vamos agora abrir o baú mágico Pra ver se a gente consegue a nossa querida e amada Bandidinha, show de bola Gigante real Coleitor de lixidos Cavaleiro Torre de bombas Tesla Gigante Opa, gigante é bom, hein? Gigante é esse, mas não foi lá, aquelas coisas Mas até que o gigante é bom, hein? Estamos aí com 224 Faltando mais um pouquinho pra upar Se eu conseguir meu gigante pro nível 9 também vai ficar show de bola, mano Já consigo upar meus barbas pro nível 13 E meu espírito de gelo pro nível 12 Que vai dar um equilíbrio no deck Se eu conseguisse upar meu mineiro pro nível 3 também ia fazer uma grande diferença aqui Neste deck Bom, então é o seguinte, galera Lembra de uma... Eu trouxe pra vocês um deck para grande desafio Ah... Que era com lançador e tudo mais Só que eu fiz uma pequena alteração Colocando a torre inferno no lugar do lançador Porque ficou mais interessante pra defender gigante Ah... Golem Lava round Balão Esses... Esses caras mais chatos Eu acho que ficou muito mais interessante Eu vou trazer pra vocês aqui Pra vocês verem Bora lá então Para a nossa primeira mantanha No grande desafio Contra o Kimball E aí, Kimball Tudo bem com você, Kimball? Ele é do Avengers Tudo bem, Kimball? Vamos começar com a nossa fornalhazinha Aqui deste lado E o cara já tá vindo com... Que isso, cara Vou jogar aqui E aqui, ó Que isso, hein, cara Você tá bem agressivos, hein, amigo Não precisava disso não, hein Por que essa agressividade? Eu posso saber por que dessa agressividade? A gente já tá lá arregaçando a torre dele, ó Ó como a torre vai, ó Hum... Que delícia, hein Que delícia, hein, Kimball Que delícia vai essa torre Amigo, sua carta também tá um pouquinho Defasada, hein O nível dela tá... Sim, sem querer ser chato Mas pode ser que ela esteja um pouquinho fraca Com que vamos Vamos agora de boa Que provavelmente Aqui Beleza Vamos defender ali, tranquilo De buenas Eu tô... Ah, a gente vai levar ali daquele lado Com o espírito Com certeza E desse lado aqui também A gente já vai levar já Ah, essa partida tá bem controlada, galera Tá bem tranquila Deixa eu ver Eu vou jogar uma torre inferno aqui Só pra gastar mesmo Que eu preciso Rodar o deck A gente joga aqui Beleza Levamos ali daquele lado Beleza A partidinha Bem tranquila Bem controlada Até que A torre inferno Nesse caso aqui Não tá fazendo tanta diferença Aqui no meu deck Mas eu senti que Com certeza Não sei se vocês chegaram A usar aquele deck É um deck muito chato Como vocês podem ver aqui É um deck que fica girando Rodando pra caramba Ó, no caso Essa aqui vai ser a primeira vez Que a gente vai utilizar A torre inferno Com efetividade Se a gente conseguir Colocar ela de novo em campo Vamos ver Acho que vai dar pra colocar ela aqui Beleza Colocamos ela aqui Vai puxar o gigante Puxou o gigante Show de bola Já puxou o gigante Já vai arregaçar o gigante Já joga aqui Já joga aqui Já joga aqui Vamos ver se a gente consegue jogar gang Não, não vou conseguir jogar Vai, vai gang Vai gang Vamos ver se a gente consegue Dar PT com esse deck Mano, é bem difícil Cara É muito difícil Minha torre inferno O cara conseguiu me ajudar Tanto Num ponto Que eu usei ela uma vez Pra matar duas vezes O gigante dele Cara, sensacional Vamos lá Vamos tentar dar PT Eu quero dar PT Faz up É, vamos dar PT Caramba, velho A gente deu PT com esse deck Mano, eu não sei como Que o cara deixou eu dar PT Com esse deck Bom, galera Pra finalizar o vídeo Eu sei que vocês querem ver O que? Vocês querem ver Porrada comendo solto Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai jogar uma No multiplayer Que eu sei que vocês Gostam de gorar E ver eu perder Então a gente vai jogar Essa bagaça aqui No multiplayer Vamos lá Vamos lá Minha criança Vamos ver o que vai sair Vamos ver o que vai sair Boa, pode levar Ok, então vamos ter que segurar Aqui Beleza Vamos ter que segurar Aqui porque, né Pô, meu gigante Levou meu executor Todo ali pra frente Nossa, arregaçou O Apple Pie Ok, veneno Será que ele deve ter Mais alguma carta Pra segurar aqui? Não sei Vamos arriscar Vamos arriscar Naquele combinho Padrão, né Velho Quem nunca fez esse combo Que atira a primeira pedra Mineiro com servos Meu Deus É a próxima carta Que eu quero maximizar Aqui no meu deck Ok, beleza Tiramos um dano Absurdamente alto Conseguimos É Conseguimos igualar O dano dele E De quebra Eliminamos A fornalha Que ia ser uma Puta de uma carta chata Pra falar real Então a gente já conseguiu Descobrir que ele tem Fornalha Que é uma carta chata E também A única carta que ele tem Pra defender Tropas aéreas Ou da dano em área É o É o veneno Que provavelmente Ele vai segurar agora Vamos jogar aqui Só tô jogando Pra aceitar meu deck mesmo Ok Vamos jogar aqui Eu vou jogar meu mineiro Lá na frente Pra continuar dando o dano Continuar dando o dano Isso foi estranho, né Ficou meio Suou meio estranho Mas enfim Acho que vocês entenderam Vamos ver aqui Se vai levar Ok, levou Mas não vai chegar na torre A gente faz o seguinte Joga o executor aqui Com o gigante Aqui na frente Ele acabou de gastar Ok Beleza, galera Beleza, galera Vamos que vamos então Ele tem zap, mano Por que ele não usou zap antes? Vai, 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 vai Chega na torre Dá um dano Dá um dano Vai, 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 vai Vai que vai derrubar Beleza, derrubamos a torre ali Tranquilo Aquela torre é nossa Vamos derrubar ela aqui E vamos jogar aqui, ó Beleza Joga o executor aqui Se eu conseguir combar meu gigante Vai ser bom, hein Vem cá, vem cá, vem cá Volta, volta, volta Beleza, beleza, beleza Beleza Ok Nossa senhora Ah, mano Que maldito Ok, beleza Deixa eu ver se a gente vai conseguir Matar aqueles bárbaros Mais ou menos É, mais ou menos Mais ou menos Vou jogar um espírito de gila aqui Que eu sabia que ele ia jogar O gigante real de novo Provavelmente ele vai jogar Os servos de novo Porque ele só faz isso Ok Vamos fazer o seguinte aqui então Vamos esperar Vamos jogar aqui meu gigante Ok, já foi Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Vai zappar É, sabia que ele ia zappar Mas provavelmente a gente vai chegar na torre dele lá Beleza Chegamos na torre Vamos levar, vamos levar Vamos levar, molecada Vamos levar Hum Vamos levar Já era Já era, moleque Ah, vai, 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 vai Ok, ok Beleza Beleza, galera Só mais um mineiro aqui, ó Vamos jogar E vamos botar um mineiro aqui na frente Com eles Ah, maldito Mas a flecha leva, eu acho Uh Beleza Obrigado Bom jogo Caramba, jogão, galera Vocês acharam que eu ia perder essa, né, molecada Eu também achei que eu ia perder, mano Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Ainda fizemos o bal da coroa aqui Bora abrir o bal da coroa com vocês Aqui nada de bom, né Pra variar, nunca vem nada de bom Mas é isso aí Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero mesmo de coração Que você deixe seu like Se inscreva no canal Porque é isso aí Que vocês fazem Se vocês quiserem me ajudar E deixar eu muito feliz Lembrando que aqui do lado Eu tenho dois vídeos Pra vocês assistirem E também aqui é o botãozinho Pra você se inscrever Também mais fácil É só clicar na fotinho E botão inscreva-se É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo É nóis Fui